Os testes rápidos disponibilizados pelo governo do estado de Rondônia já estão disponíveis em Rolim de Moura. As unidades básicas de saúde já estão realizando em pessoas suspeitas. Está fazendo a testagem na população dos 52 municípios para estar detectando essas pessoas que estão com sintomas do Covid e que seja realizado o tratamento correto, na hora certa, no momento certo. A ação está sendo realizada em 52 municípios, em todo o estado. Dar uma resposta rápida e atender o pessoal que está aí esperando os exames. Quero agradecer a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente e fazendo um excelente trabalho. Toda a equipe está usando os EPIs normalizados pelo Ministério da Saúde para a prevenção dos mesmos. A máscara, as luvas, o protetor facial e assim por diante no atendimento aos pacientes que vêm aqui com suspeito sintomático na unidade de saúde. Para a eficácia dos testes, o paciente precisa estar com os sintomas acima de sete dias. Tem que ter uma carga viral circulante no organismo da pessoa, certo? Para dar uma quantidade de reagente. Então, o que é que acontece? Se a pessoa ir lá com menos de sete dias realizar o teste, não vai dar positivo ou negativo que seja. Esse teste vai ser inválido. Então, para ter o volume de vírus circulando no organismo, tem que ser a mais de sete dias para realizar esse exame. Para não dar uma subnotificação. Para não dar uma subnotificação.